Olá, queridos! Hoje é noite dos jogos de tabuleiro. Oh, não! Ele vai fazer a gente jogar aquele banco imobiliário de novo, aquela coisa que não acaba nunca, meu Deus do céu! Isso! Isso é um abuso! Isso é um abuso! Infelizmente, jogar banco imobiliário não é o único abuso que acontece nesses lugares. Alguns chegam à violência psicológica e até física. Foi pensando nisso que uma lei vinda da LESC torna obrigatório o sistema de videomonitoramento 24 horas em asilos e casas de repouso. Eu vou denunciar esse abuso já na Delegacia Virtual de Santa Catarina. Tem até uma multa de 5 mil reais pra isso. Tá bom, tá bom. Eu não vou abusar. Vamos com o jogo da vida, então. Isso! Isso é um abuso! E aí, sabia dessa? Beleza! Legenda Adriana Zanotto